Verbos regulares e irregulares em inglês. Nesse vídeo, eu vou te passar um guia completo do que são os verbos regulares e irregulares e como você faz para aprender eles. Além disso, no final do vídeo, eu vou passar também para você um link para você fazer o download, para você baixar o material de estudos completo sobre o assunto, que vai ser muito útil, vai te ajudar muito nos seus estudos e aprendizado dos verbos regulares e irregulares. Agora, só antes da gente entrar no assunto do vídeo, um recado muito importante, preste atenção. No dia 9 de outubro, dia 9 de outubro, a gente vai ter mais uma promoção do curso de inglês Mayro Vergara. Nessa promoção, você vai poder fazer a assinatura do curso de inglês Mayro Vergara por metade do preço e não somente isso, ao fazer a assinatura do curso de inglês Mayro Vergara, você também vai ganhar um curso de pronúncia do inglês, um curso de phrasal verbs do inglês, um curso de espanhol Mayro Vergara, um curso de francês Mayro Vergara e também acesso à nossa biblioteca de Graded Readers. Tudo isso, todos esses produtos juntos numa plataforma unificada, tudo junto. Você faz a assinatura, você recebe tudo isso aí. Lembrando, essa promoção acontece no dia 9 de outubro. São três dias de promoção, dia 9, dia 10 e dia 11. Somente nesses três dias, esse pacotão de cursos por metade do preço. O link para você se cadastrar e participar da promoção estará na descrição e também no primeiro comentário aqui desse vídeo. Bom, vamos então para o assunto do vídeo, que é verbos regulares e verbos irregulares em inglês. E a gente vai começar falando dos verbos irregulares. Os verbos irregulares em inglês, eles têm esse nome, verbos irregulares, justamente porque eles não seguem nenhum padrão, nenhuma lógica, nada. Eles são totalmente irregulares. Por exemplo, o verbo se, que é o verbo ver em inglês. Se você for falar esse verbo no presente, por exemplo, você vai falar assim, Eu vejo um filme. Você vai falar assim, I see a movie. I see a movie é eu vejo um filme. O verbo está no presente, o que está acontecendo agora. Não é eu vou ver um filme, eu vi um filme, não. É agora. Eu vejo um filme. I see a movie. E presta atenção na forma do verbo. Se, como ele é escrito ali. Se, agora se você for falar essa mesma frase, eu vejo um filme no passado, você vai falar eu vi um filme. Você vai falar assim, I saw a movie. I saw a movie. É a mesma frase, só que em vez de eu vejo, é eu vi. E preste atenção que o verbo, ele mudou. No presente, se, I see a movie. No passado, só, I saw a movie. Cuidado na pronúncia aqui que não é sal, o sol é só, só. Vou escrever na tela como é que fala a pronúncia. I saw a movie. Então você já vê que o verbo no presente é de um jeito, no passado é completamente de outro jeito. Se, só. Outro detalhe importante aqui é que esse formato do passado, I saw a movie, que é o que a gente chama do passado simples em inglês, a gente vai usar esse tempo verbal normalmente quando a gente fala quando a gente fez algo. Então essa frase, I saw a movie, com esse verbo no passado simples, que é só, em geral a gente vai dizer quando isso aconteceu. Por exemplo, I saw a movie yesterday. Eu vi um filme ontem. I saw a movie yesterday. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um outro tipo de passado em inglês, uma outra forma de falar algo que aconteceu no passado em inglês, que é a forma que usa o verbo no participio. E aí você vê essa palavra participio, meu Deus, presente eu entendo. Passado também, agora participio, o que é isso? É muito simples. No inglês, em vez de falar I saw a movie, para dizer eu vi um filme, você pode falar assim, I have seen a movie. E tem gente que traduz essa frase aqui como eu tenho visto um filme, porque tem esse have, que é o verbo ter, né? Aí a pessoa, I have seen, e a pessoa pensa que é eu tenho visto, mas está errado essa tradução. I have seen a movie significa eu vi um filme. Da mesma maneira que I saw a movie. E aqui no I have seen a movie, você vê que o verbo não é se, não é só. O verbo é seen. É uma outra forma do mesmo verbo. O verbo é se, mas no presente é se, no passado é só, no participio é seen. Mais um detalhe importante sobre a diferença entre I have seen a movie e I saw a movie, que ambos são traduzidos como eu vi um filme. A diferença básica entre esses dois tempos verbais é que o passado simples, I saw a movie, quase sempre você vai dizer quando isso aconteceu. I saw a movie yesterday. Eu vi um filme ontem. Você está dizendo que você viu um filme, você está dizendo quando você viu ontem. Agora quando você fala I have seen a movie, você está simplesmente dizendo que você viu um filme. Quando você viu, não importa. Você está declarando um fato. É quase como você está falando assim, já vi um filme. Isso já aconteceu na minha vida. Eu já vi um filme alguma vez na vida. I have seen a movie. Quando, não importa. E essa distinção entre o I saw a movie, eu vi um filme, e o I have seen a movie, eu vi um filme, é um pouco complicada mesmo de você entender, porque a gente não tem isso em português. Em português, a gente só fala eu vi um filme, tanto para falar eu vi um filme ontem, ou para dizer que alguma vez na sua vida você já viu um filme. E claro, tem outros nuances nesse assunto. Não é só essa distinção que eu falei aqui. Porém, isso é um assunto, isso é outro tema. A gente pode fazer um tema só sobre isso. A diferença do passado simples para o participo e fazer um vídeo inteiro só sobre isso seria bem legal. Mas aqui, eu quero que você tenha uma noção básica da coisa. E o mais importante, verbos regulares. Agora, presta atenção no verbo. Se, só, sim. O mesmo verbo de três formas diferentes. Como são três formas diferentes, é por isso que ele é chamado de um verbo irregular. Ele é irregular, ele não segue uma lógica, não segue um padrão. Outro exemplo, o verbo ir. Como é que é ir em inglês? Go. Go. Então, se você vai falar assim, Eu vou para a escola. Você vai falar, I go to school. I go to school. Eu vou para a escola. Agora, se você for falar, Eu fui para a escola. Você vai falar, I went to school. I went to school. Eu fui para a escola. Veja que o verbo mudou completamente. No presente, go. No passado, went. Não segue lógica nenhuma. Você viu que no verbo ver, que a gente estudou, era se, só. Agora, no verbo ir, é go, went. E aí, tem o participio também. No participio, se você for falar, Eu fui para a escola, sem especificar o tempo, aí você diria, I have gone to school. I have gone to school é, Eu fui para a escola. Novamente, o passado simples, em geral, você vai dizer quando a coisa aconteceu. Você diria, I went to school yesterday. Eu fui para a escola ontem. No passado, o participio, também chamado de present perfect, mas não vou entrar nos detalhes aqui, isso é para outro vídeo, mas no participio, aí é, I have gone, que é, Eu fui, I have gone to school. E aí você não fala quando, não importa quanto, a gente só está dizendo, Eu fui na escola. Quando? Não importa. Mas o detalhe, o verbo, go, went, gone. Ele muda a forma, o gone, também é o verbo go, mas é outra forma. E você veja que não tem lógica nenhuma, não tem nada a ver com, se, saw, seen. Aqui é, go, went, gone. E aí, para deixar a coisa ainda mais legal, a gente tem verbos como, por exemplo, o verbo cortar. Cut, o verbo cortar. Se você for falar assim, Eu corto meu cabelo, você fala, I cut my hair. Literalmente, Eu corto meu cabelo, I cut my hair. I cut my hair, Eu corto meu cabelo. Agora, se você for falar, Eu cortei o meu cabelo, olha só que legal, Eu cortei o meu cabelo, é, I cut my hair. Igualzinho, I cut my hair. O verbo cut, cortar, no presente, é cut. No passado, também é cut, I cut my hair. E olha só que legal, se você for falar no particípio, você vai dizer, I have cut my hair. Eu cortei o meu cabelo. Igualzinho. Presente, cut. Passado, cut. Particípio, também cut. Ou seja, não tem lógica nenhuma. O verbo se, que é o verbo ver, tem uma lógica. O verbo go, que é o verbo ir, tem outra lógica. O verbo cut, que é o verbo cortar, tem outra lógica. E tem mais uma lógica ainda, que é a seguinte, o verbo make, por exemplo, que é o verbo fazer, se você falar assim, eu faço um bolo, você vai dizer, I make a cake. Eu faço um bolo. Make, make. Agora, se você for falar, eu fiz um bolo, no passado, eu fiz um bolo ontem, você vai dizer, I made a cake. Veja que virou de make, make, para made. I made a cake, yesterday, ontem. I made a cake yesterday. Então, no presente make, no passado made, e aí, se você for falar no participio, eu fiz um bolo, sem dizer quando, você diz, I have made a cake. I have made a cake. Eu fiz um bolo. Então, observe que no presente, o verbo é de um jeito, no passado é de outro jeito, e no participio, é do mesmo jeito, que é no passado. Ou seja, novamente, não tem lógica nenhuma. E como esses verbos, como a gente viu no vídeo várias vezes, eles não têm nenhuma lógica, eles não seguem nenhum padrão, eles são categorizados como verbos irregulares em inglês. E aí, vem a grande pergunta da maioria dos alunos. Mairo, como que eu faço, então, para aprender os verbos irregulares, se eles não têm lógica nenhuma? E aí, vem o grande segredo. Para aprender os verbos irregulares, você vai usar um método muito moderno e inovador, que é o método da decoreba. Sim, decoreba. Porque como esses verbos não têm lógica nenhuma, não tem nenhum acete, nenhum método, nenhuma técnica dos monges da Tailândia, para você ir lá e aprender os verbos magicamente. Você vai ter que decorar eles, aprender um por um. Mas é claro que eu não vou te deixar na mão nesse vídeo, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, e também no primeiro comentário, um link para você fazer um download de um material de estudos, para você baixar de graça, um material de estudos que eu preparei, preparei, fiquei aqui duas horas preparando especificamente para esse vídeo, para te ajudar a aprender os verbos irregulares. Esse material é basicamente uma tabela com os 50 verbos irregulares mais usados no inglês. Para todos esses verbos, você tem as três formas do verbo, a forma no presente, a forma no passado, e a forma no participio. E o mais importante, para cada uma dessas formas, você tem uma frase de exemplo, simples, pequenininha, fácil de entender. Essas frases de exemplo são muito importantes, porque não adianta você querer decorar todos os verbos irregulares, simplesmente decorando assim o verbo, see, saw, seen, go, went, gone. Não, 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 só na... Essa decoreba é muito decoreba, tem que ser uma decoreba mais light. Então você vai fazer uma decoreba assim, tem as formas, você vai ver na tabela, mas para cada forma você aprende uma frasezinha curta. Igual a gente estava fazendo aqui no vídeo, eu vi uma pessoa, I see a person. Eu vi uma pessoa, I saw a person. Eu vi uma pessoa no participio, I have seen a person. Então, tabelona, 50 verbos, os mais usados, todas as formas, uma frase de exemplo para cada forma. E quando você for estudar, o que você vai estudar? As frases de exemplo. Aprenda através de frases, que é mais efetivo, tem o contexto e tudo mais. Enfim, você vai aprender de forma mais fácil, mais efetiva. Bom, mas agora que você já entendeu o que são os verbos irregulares e você já tem acesso a esse material de estudos incrível, vamos falar então dos verbos regulares. Isso aí é bem fácil de aprender. Os verbos regulares, diferente dos irregulares, que não tem lógica nenhuma, eles seguem um padrão, eles seguem uma lógica. Por exemplo, o verbo trabalhar. Work. Work é o verbo trabalhar. Se você vai falar, por exemplo, eu trabalho muito, você vai falar assim, I work a lot. I work, eu trabalho. A lot, muito. I work a lot, eu trabalho muito. Para falar, eu trabalhei muito, por exemplo, eu trabalhei muito ontem, o passado simples, tem que falar quando a coisa aconteceu, aí você vai dizer, I worked a lot yesterday. I worked, worked, tem essa terminação ed no verbo, você vai pegar o verbo work, vai botar um ed no final. I worked a lot. Eu trabalhei muito ontem. I worked a lot. E se você for falar no participio, que é igual ao passado, mas você não fala quando, eu trabalhei muito, sem falar quando, vai usar o participio, aí você fala, I have worked a lot. I have worked a lot. Eu trabalhei muito no participio. Agora observe que o verbo work, no presente, é work, work. No passado, worked, botou o ed no final, e no participio, continua igual, com o ed no final, worked, worked. E essa mesma lógica do verbo trabalhar, work, worked, worked, vai ser aplicada aos outros verbos regulares, como por exemplo, o verbo caminhar, walk, walk. Se você falar, eu caminho para a escola, no sentido, eu vou para a escola caminhando, você fala, I walked to school. I walked to school, quer dizer, eu vou para a escola caminhando, ou eu caminho para a escola. Se você quer dizer, eu caminhei para a escola, ou eu fui para a escola caminhando, I walked to school. I walked, bota o ed no final, I walked to school. Eu caminhei para a escola, e aí vai dizer quando, I walked to school yesterday. Eu fui para a escola caminhando ontem, ou eu caminhei para a escola ontem. E no participio, mesma coisa, I have walked to school. Eu fui para a escola. Veja aqui novamente, que o verbo walk, no presente, no passado, walked, no participio também é walked. Mais um verbo aí para fixar, o verbo play. Play pode ser brincar, brincar, pode ser também tocar, quando a gente fala de tocar um instrumento musical. Por exemplo, se você falar, I play the piano. Eu toco piano. I play the piano é eu toco. Em inglês eles falam, eu toco o piano. I play the piano. Mas tem que ser assim, assim que é o correto. Mas em português a gente não fala, eu toco o piano. A gente fala, eu toco piano. Então a frase, I play the piano, embora traduzida palavra por palavra seria, eu toco o piano, a tradução correta é, eu toco o piano, porque é assim que a gente fala em português. Então, I play the piano, eu toco o piano. Eu toquei o piano, passado, I played the piano. Botou o E no final, I played the piano. E aí normalmente vai falar quando você tocou, por exemplo, I played the piano yesterday, eu toquei piano ontem. E no participio, I have played the piano, eu toquei piano, played, mesma lógica, play no presente, no passado played, no participio também played. Então você vê que os verbos regulares, eles seguem essa lógica. No presente, é o verbo como ele é, e aí no passado, em geral, vai ter esse ED no final, e ele não muda, diferente dos verbos irregulares, que cada verbo segue uma lógica completamente diferente de outro verbo. Agora, a boa notícia, é que a maioria, a grande maioria, dos verbos em inglês, são tipo assim, 98%, tirei esse número da minha cabeça, mas é realmente a grande maioria, a grande maioria dos verbos em inglês, a vasta maioria, são regulares. Os verbos irregulares, são uma exceção. Deve ter ali, 200, 300 verbos irregulares, possivelmente não muito mais do que isso. E você não precisa nem saber, os 250 verbos irregulares. Se você aprender, para começar, pega o material de estudos que está aqui na descrição do vídeo, a tabela que eu passei para vocês, baixa, e aprende aqueles 50 ali, que são os 50 mais usados. Só aprendendo os 50 verbos irregulares mais usados no inglês, já vai resolver aí a maioria dos seus problemas com esses verbos. Aí outros verbos que não estão naquela lista de verbos irregulares, a lista dos 50, aí você vai aprendendo com o tempo, conforme você for estudando, lendo, ouvindo, conforme progrediu os seus estudos do inglês, aí você vai, conforme você der de cara com esses verbos, você vai aprendendo. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre verbos regulares e irregulares em inglês. E não esqueça, não esqueça, muito importante, dia 9 de outubro, promoção, curso de inglês Maíro Vergara e todos os outros cursos, curso espanhol, curso de francês, curso de pronúncia, pacotão de cursos de inglês Maíro Vergara, tudo por metade do preço, dia 9, 10 e 11 de outubro, promoção imperdível. O link para cadastro na promoção está aqui no perfil e também no primeiro comentário. Então é isso aí, como sempre, não esqueça de dar aquele like no vídeo e também assinar o canal para receber mais vídeos aí com dicas de aprendizado de inglês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.